E aí meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é... Tipos de pessoas... Tipos de amigos... Ah é, tipos de amigos... E eu estou com ela... E de novo com ela, de novo... Não, ela nem aparece no vídeo, mas essa daqui já não tem quatro vídeos... Não, né? Eu não apareço... Nem mais... Não apareceu quatro vídeos... O primeiro tipo de amigos é aquele que só perde seu lanche na hora da aula... Ou... Não, na hora do recreio... Então vamos descobrir? Já! Ai, me dá! Me dá? Você tem o lanche no meu garoto? Tem! Mas começa o lanche! E o próximo tipo de amigo é o amigo que te ajuda na... É mais difícil! É o amigo BFF e fiel! Vamos lá com o Felipe! Oi! Você está tão bem que eu não tenho prova? Ai, mas eu não estou bem! Sem preocupação, eu te ajudo! O tipo de amigo é o amigo falso... Tipo aquele falcione... Que é amiga ou amiga, né? Então vamos lá com o Felipe! Oi! Oi amiga! Oi! Que lindo! Que bom você está aqui! Você está linda com esse batom! Está arrasante! Esse cabelo! Meu bem! Eu quero esse cabelo! Ai, menina! Nada! É o shampoo que eu comprei! Menina, eu quero esse shampoo urgente! Eu te passo a mensagem no nomezinho! Tchau! Tchau! Sério! Tchau! E o humansção que estava cansada! Nossa, que Deus teu cabelo! E o... não sei! E o próximo tipo de amigo é o amigo Comilão que perde tudo. Então vamos concluir? Oi amiga, vem cá, deixa eu dar um negócio aqui. Oi, menina. Não, menina, pera aí. Não, deixa eu ver. Não, pera aí, credo, eu vou fazer feira. Tem Guaraná, nós com a cor, é só isso. Prima que vai chegar, nada, em prima não. Não, acho que é que tem, eu vou comer um saldinho, menina. Não, 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 não. Não tem nada de casa, credo. Não, menina. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Se você não ficou com algum tipo de amigo aqui, ou se você conhece algum tipo de amigo desse jeito, alguns desses daqui, comentem aqui e... É isso, e escreva se você não é inscrito. Lembrando que os inscritos já sabem o fim de primeira mão. Então vem da cháu aqui. Tchau. Ai, meu Deus. Dá cháu, vai. Tchau. Vem pra cá. Ai, oi, tchau. Vai, tchau, tchau. Beijo.